MÚSICA MÚSICA Eu mexo com a percussão que a minha procura, a minha busca, não é só o ritmo, é só os sonhos. MÚSICA A cancela bateu, uma voz respondeu, cavaleiro sou eu. MÚSICA Estavam juntos antes, porque eram de diferentes partes da África. Se juntaram aqui pela primeira vez. MÚSICA 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 Que o vapor já vai largar O samba é de cachoeira Que o vapor já vai largar O samba é de cachoeira Que o vapor já vai largar O samba é de cachoeira O samba é de cachoeira Que o vapor já vai largar O samba é de cachoeira Que o vapor já vai largar